Confira agora Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje pra você. E você nos acompanha nesta terça-feira. Vamos aos principais destaques. Nas últimas 24 horas, São Paulo registra uma morte a cada 17 minutos pelo coronavírus. Com testes sul-coreanos, capacidade para descobrir casos do Covid-19 quadruplica em São Paulo. O USP busca parcerias para ampliar pesquisas sobre o coronavírus. E os 108 anos do Santos Futebol Clube comemorados nesta terça-feira. Vamos aos destaques. E hoje, terça-feira, dia 14, São Paulo bateu um novo recorde de mortes pelo coronavírus. Com 87,9 vítimas nas últimas 24 horas, o estado chegou a 695 óbitos. Assim, em 24 horas, São Paulo registrou uma morte a cada 17 minutos apelas pelo coronavírus. Além disso, hoje, dia 14, foi registrado o pico de internações confirmadas para o Covid-19. Com mais de 2 mil pacientes assistidos em hospitais em São Paulo. São 1.111 leitos de UTI e 1.042 em enfermarias. Além disso, o governo do estado anunciou um investimento de R$ 148 milhões na importação de máscaras e testes do coronavírus. O primeiro lote importado, composto por 725 mil testes sul-coreanos, chegou a São Paulo nesta madrugada e já foi encaminhado ao Instituto Butantan para ampliação da capacidade do processamento de exames. Conforme o governador João Dória, com os novos testes importados, a capacidade atual de 2 mil testes do Instituto Butantan vai aumentar para 8 mil testes por dia, o que vai permitir um acompanhamento melhor do atual estágio e atual situação do Covid-19 em São Paulo. E São Vicente já confirmou dois novos casos do coronavírus na manhã de hoje, terça-feira. Ambas pessoas estão em isolamento social. A cidade já registra 15 casos confirmados da doença e um paciente já recebeu alta. No momento, 145 casos suspeitos são investigados. Destes, 23 pessoas estão internadas, sendo 10 em unidades de UTI. Já Guarujá tem 17 casos confirmados do novo coronavírus, sendo dois óbitos desde o primeiro registro da doença em 23 de março, lá no município de Guarujá. Guarujá, então, aguarda exames de seis falecimentos com idades que variam entre 52 e 80 anos. São 314 casos suspeitos da doença, onde 31 deles estão internados, sendo 11 em UTIs. Santos divulgará logo mais novos números, lembrando que houve um crescimento substancial do número de casos em Santos de domingo para segunda-feira. E a vacina contra a gripe de acamados, pessoas com mais de 60 anos e de portadores de doenças crônicas, independentemente da idade, será realizada em domicílio neste sábado e domingo, dia 18 e dia 19. Para ter acesso a esse benefício, no caso de Santos, oradores de Santos, que se encaixem nesse perfil, é preciso se inscrever até esta quarta-feira, dia 15. Os agendamentos devem ser feitos pelo telefone 0800-9425-055. Lembrando, 0800-9425-055, opção 5. Ou pelo WhatsApp 4042-1908, das 8 da manhã às 8 da noite. Repetindo, 4042-1908, das 8 da manhã às 8 da noite. Você passa os seus dados, o endereço, o perfil do paciente a ser atendido e prontamente os atendentes passam para você as informações e deixam já agendado. Mais de 2.500 pessoas já se inscreveram dessa forma. São pessoas que têm dificuldade de locomoção, pessoas acamadas, especialmente acima de 60 anos, que têm dificuldades para ir em uma unidade, uma policlínica, por exemplo. E a Prefeitura de Guarujá definiu a reorganização do calendário escolar 2020 para a rede municipal de ensino e dos núcleos conveniados. A medida foi publicada no Diário Oficial de Guarujá nesta terça-feira. Com isso, está dispensado o cumprimento dos 200 dias letivos antes do obrigatório. Além disso, o recesso escolar, que ocorreria em julho, já vigora oficialmente, desde segunda-feira, no caso ontem, e termina no próximo dia 24 de abril. E no combate ao Covid-19, a USP, a Universidade de São Paulo, está envolvendo professores e pesquisadores em trabalhos voltados para encontrar alternativas para enfrentar a pandemia. Um exemplo foi um respirador criado por engenheiros e professores da USP, cujo preço é quase 15 vezes menor que o modelo importado, geralmente importado da China. E há muita dificuldade para importação, porque o mundo todo está buscando esses equipamentos, e só a China tem capacidade para atender, neste momento, vários países e estados no mundo todo. Recentemente, a Universidade lançou o USP Vida, que busca obter apoio de empresas físicas e também pessoas físicas e empresas para ajudar nos custos para a manutenção de pesquisas. E a USP está saindo na frente com várias pesquisas, envolvendo vários profissionais, junto com outros pesquisadores de outros países. A iniciativa foi lançada há poucos dias e, por esse motivo, a instituição ainda não tem dados efetivos para passar a respeito das doações. Mas, até o momento, a maior parte dessas doações tem sido feitas por pessoas físicas. E hoje começou uma campanha para pedir para que ex-alunos também participem da doação de verbas, visando, efetivamente, a elaboração de ampliação de pesquisas, justamente, no combate, no convite 19, dos mais variados tipos, não só do combate na área médica, mas também equipamentos que possam, efetivamente, dar um apoio ao atendimento da população que está precisando desses equipamentos. A campanha está sendo feita pelo Instituto Escritório Alumni. O site é alumni.usp.br. Alumni, A-L-U-M-N-I, ponto USP, ponto BR. Além disso, muitas das pesquisas que são desenvolvidas na USP já receberam doações diretamente de empresas parceiras. E lançada na última sexta-feira, a campanha Baixada Santista pela Vida já arrecadou R$ 20.500, 6% da meta de R$ 300 mil. A campanha pretende atingir, inicialmente, mil famílias e mais de 20 comunidades em várias cidades da Baixada Santista, podendo dobrar dependendo das doações que foram dadas. Para participar, basta acessar o site baixadapelavida.org e doar. Também é possível participar como voluntário de alguns dos grupos de trabalho ou ajudando a promover e divulgar as ações da frente. Repetindo, o site baixadapelavida.org. É importante, se você puder, colabore também entre outras instituições que também estão precisando da ajuda da sociedade. Uma das instituições, por exemplo, é o SENIM, o Centro Integrado de Assistência a Pessoas com Câncer, que precisa da sua ajuda. A entidade auxilia pessoas que estão em tratamento de câncer, em vulnerabilidade social e moradores da Baixada Santista. A instituição está arrecadando doações em espécie e produtos de alimentação e higiene. Os depósitos podem ser feitos na Caixa, agência 1613, conta corrente 2623, dígito 9. Repetindo, Banco Caixa, agência 1613, conta corrente 2623, dígito 9. O CNPJ do SENIM, que é o Centro Integrado de Assistência a Pessoas com Câncer, é 21 370 103 barra 0001 traço 13. Repetindo, o CNPJ, 21 370 103 barra 0001, dígito 13. A agenda retirada em contribuição pode ser feita pelo telefone 13-3202-4700. Ou, se alguém quiser levar uma contribuição, a entidade fica na Avenida Senador Feijó, 622, das 8 às 2 da tarde. Informações, telefone 3232-2732 ou 98-230-0203. Repetindo, 3232-2732, 98-230-0203. E na mesma proporção que surgem os novos casos do Covid-19, também crescem as fake news. A repórter universitária da Unisanta Boque News, Luana Chaves, entrevistou o secretário de comunicação da Prefeitura de Santos, Flávio Jordão, que fala sobre o assunto. Além da Secretaria de Saúde e de todos os profissionais que prestam serviços essenciais à população, a Secretaria de Comunicação de Santos tem feito um belo trabalho de conscientização nas redes sociais. O secretário de comunicação de Santos, Flávio Jordão, explicou quais as estratégias da Prefeitura para informar e alertar os munícipes. Temos feito um trabalho intenso de conscientização das pessoas para que possam ficar em casa. Estamos trabalhando isso dentro das nossas redes sociais, através do Instagram, do Facebook, enfim, fazendo com que as pessoas possam ouvir especialistas falando sobre o tema, pedindo para que as pessoas realmente fiquem em casa. Então colocamos médicos para falar, colocamos pessoas conhecidas para sensibilizar as pessoas de que é realmente necessário esse isolamento social neste momento. O secretário ainda falou sobre as preocupações da população e a luta diária contra as fake news. A gente tem as fake news acontecendo a todo momento. A gente percebe que muitas pessoas querem ver o caos instalado, querem que as pessoas realmente entrem em pânico. E a gente tem pedido, encarecidamente, que as pessoas não façam isso. Tem desmentido rapidamente as fake news. Então apareceu uma fake news. A gente coloca lá um carimbo nas nossas redes sociais de fake news. Nesse momento não agrega nada. Pelo contrário, prejudica muito o processo. Bom, esse é o nosso grande desafio, levar a informação com transparência, com precisão, sem causar o pânico. Todas as nossas informações, obviamente, demonstram que realmente o número vem crescendo. Por isso que nós estamos cobrando isolamento social, para que as pessoas possam realmente ficar dentro das suas casas. Mas a gente, a todo momento, tenta passar uma certa tranquilidade, mostrando tudo aquilo que a Prefeitura está fazendo para minimizar os impactos. No Instagram oficial da Prefeitura de Santos, os munícipes podem tirar dúvidas e se manter atualizados. Os questionamentos ainda podem ser encaminhados à ouvidoria digital, através do site www.santos.sp.gov.br barra ouvidoria. Luana Chaves, repórter universitária Unisanta, para o Boc News. Meus queridos amigos de todo o mundo, eu digo de todo o mundo, porque eu quero que todos os esportistas do mundo saibam que o Santos Futebol Clube está fazendo o 108 aniversário. E eu faço parte disso mais da metade. E me honra muito ter sido um dos vencedores do Santos Futebol Clube. Porque o Santos Futebol Clube foi o time que mais promoveu o nosso país. Mais promoveu o Brasil em todo o mundo. E hoje, eu agradeço a Deus de poder estar aqui, para agradecer a todos aqueles que nos apoiavam no campo, e todos aqueles que até hoje ainda amam o Santos. E o Santos Futebol Clube é um time que é o maior promotor do nosso país, do Brasil. Viva o Santos Futebol Clube! Olá, aqui é o Animar Júnior. Quero desejar os parabéns ao Santos, pelos seus 108 anos de idade. E dizer que foi um clube muito importante para mim, para a minha carreira. É um clube no qual eu sou completamente apaixonado. Sou torcedor. E desde pequeno, criado nas categorias de base. Então, foi muito especial para mim. Então, Santos, parabéns. Vida longa. Tamo junto e muito orgulho de fazer parte do Mando Sagrado. Um abraço. Santos Futebol Clube, meus parabéns para esse clube lindo e maravilhoso. Feliz de fazer parte dessa história. Um grande beijo e é nózes! O alvinegro da vila que eu me ouro, o Santos vive no meu coração. É o motivo de todo o meu riso, de minhas vaginas e emoções. Sua bandeira demonstra a história, de um passado e um presente só de glória. Nascer, viver e nos santos morreram, um orgulho que nem todas podem ter. Essa é a minha pequena homenagem para o clube que está completando 108 anos de histórias e conquistas. Parabéns, Santos Futebol Clube. Parabéns a todos os torcedores santistas. Ninguém de abraços. O Santos Futebol Clube completa, nessa terça-feira, 108 anos de muitas glórias e um passado de histórias indiscutível. Sendo o clube referência em todo o mundo diante do seu poderio de ataque, poderio de gols, enfim. Uma referência mundial no futebol. Isso é indiscutível. Parabéns ao Santos Futebol Clube por essa data tão marcante, 108 anos de muita história. E aí vocês viram vários ex-jogadores falando emocionados sobre a sua passagem pelo Santos Futebol Clube. Destaques nesse sentido das suas histórias. Essa história rica que efetivamente faz do Santos Futebol Clube uma referência mundial. E o jornalista Alex Frutuoso, aqui do Esporte em Destaque, também gravou um vídeo para falar sobre os 108 anos do Santos Futebol Clube. Meus amigos do Boc News, um grande abraço. De volta aqui na Boc News TV, esta vez para falar do Santos Futebol Clube. Hoje, num lugar diferente, estou aqui no estúdio do Canal 10, com as nossas tradicionais camisas penduradas. Porque 14 de abril de 2020, aniversário de 108 anos do Santos Futebol Clube. Um aniversário diferente, sem atividades, por conta do problema que estamos enfrentando em todo o planeta. E no Brasil e aqui na nossa região não é diferente. Então é um aniversário marcado pela saudade. Saudade dos títulos, das conquistas, do que a gente viu até hoje. E saudade de ver o Santos jogando. A gente não sabe quando isso vai acontecer. A Federação Paulista de Futebol diz que o Campeonato Paulista será encerrado. A CBF tem propostas para voltar ao Campeonato Brasileiro, quando começar o Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, num formato diferente. Talvez com todos os jogos aqui em São Paulo, sem público. É um torneio com dois grupos e depois fase eliminatória. É uma situação que ainda vai ser discutida, talvez por mês de maio. Mas a gente depende basicamente do que vai acontecer aí em termos de crescimento dos casos da doença. A gente precisa ficar atento para que não coloquem em risco jogadores, membros da comissão técnica, equipes de apoio, a própria imprensa. Ou seja, os policiais que têm que trabalhar nos jogos. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas enfim, vamos aguardar o que vai acontecer. Hoje é o dia de parabenizar o Santos pelas vitórias, pelas conquistas, pela história maravilhosa. O único time grande do futebol brasileiro que não é de uma capital, que tem mais títulos do que muitos times de capital. Tem um tricampeonato de Libertadores, tem um bicampeonato mundial. Tem páginas maravilhosas da sua história, como a vitória contra o Benfica, lá em Portugal. A vitória contra o Boca, na Bombonera. Tantos e tantos jogos em 1985, muita gente nem lembra disso, né? Quando o Santos no Japão foi campeão de um torneio contra a seleção do Uruguai. Aquele jogo contra o Fluminense em 1995. A final de 2002, as eternas pedaladas. A final da Libertadores de 2011. Enfim, eu podia ficar o dia inteiro aqui falando de todos os títulos, todas as conquistas do Santos. Que é importantíssimo para a cidade, é importantíssimo para a região. Santos é conhecida no mundo inteiro. A gente viu recentemente uma matéria até na televisão. Menininho Cílio, né? Com uma perna amputada. Torcedor do Santos Futebol Clube. Que assiste na internet pelo celular vídeos do Pelé. Que acompanha notícias do Santos. Enfim, a marca do Santos é uma marca muito forte. Que eu ainda imagino um dia vai ser mais bem explorada pelo próprio clube e pela cidade. Mas, claro, independentemente do fato de nós termos aqui torcedores de outros clubes. Estas pessoas precisam entender o tamanho da grandeza do Santos. De que forma a instituição traz benefícios para a cidade e para a região. O dia que a gente entender isso, a gente que eu digo, a comunidade, a sociedade santista da Baixada. Certamente o Santos vai poder ajudar ainda mais a região. Claro que não vai ser agora, porque o momento é de reflexão, é de resguardo. Mas, em breve, se tudo der certo, com fé em Deus, as atividades vão ser retomadas. A vida vai ser retomada. E talvez a gente possa pegar essa reflexão desse momento para ajudar o Santos Futebol Clube. A ajudar a nossa região. Então, ficam aqui os meus votos de parabéns ao Santos. Muito obrigado pelas conquistas e por levar o nome da nossa cidade, da nossa região, mundo afora. E, nesta quarta-feira, prometo para vocês, aqui na Boc News TV, uma edição especial do Sporting Destaque, com o nosso time de comentaristas, o Anderson Firmino, o Vitor de Andrade, o Tony Vasconcelos. Nós vamos fazer um programa especial sobre o aniversário do Santos Futebol Clube. Talvez tenhamos um convidado aí também. Então, nós vamos preparar todo esse material nesta quarta-feira para você acompanhar por aqui. Tá certo, meus amigos? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. E o sol deve aparecer nesta quarta-feira com baixa possibilidade de chuva, segundo o CPTEC. Os termóbitos irão variar de 23 a 29 graus em Santos e região. A gente vai terminando o Notícias do Dia desta terça-feira agradecendo a você, internauta, que nos acompanha. Você clica, acessa nosso site, nosso canal no YouTube. Pode acessar também nossos programas na Boc News TV, no nosso site, bocnews.com. Então, a gente agradece aos nossos apoiadores que confiam na credibilidade do Boc News. São empresas sérias, empresas que também estão atuando e estão passando por momentos como todos nós. Momentos de mudanças, momentos importantes. O que importa é que estamos todos unidos com a mesma causa. Vamos sair dessa, se Deus quiser. Agradeço a sua audiência e até a próxima. Você acompanhou o Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você.